Música Não tinha não, era aquela luz bem apagadinha. Ela só clareava até ali, certo mesmo, mas dali pra baixo era no escuro a rua. Eu tenho um filho que vende espetinha ali, noite, mês, mês, a gente ficava até com medo de ficar aqui fazendo segurança a ele, porque era escuro. E agora tá outra coisa, graças a Deus, no Minas Caruaru tá outra coisa agora. É mesmo que o dia, tão quilaro, lindo mesmo, a gente quando é de noite sentado naquela caçada, aquele quilaro. Liga agora aqui, tá o centro da cidade, o Minas Caruaru agora tá o centro, que a gente vê uma pineta no chão. Não se compara que nem quando não tinha, né Dona Maria? Não se compara de jeito nenhum, a gente agradece muito. As outras iluminação a gente não enxergava bem, aí a gente enxerga, os meninos brincam, porque toda noite eu ligava essa luz aí pra caralho, isso aqui, isso aqui. Mas agora botaram a luz, eu não tô ligando mais, né? O que é maravilhoso aqui, Deus?